Olá a todos, que a paz e o Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, numa edição especial do ADEC Music, em comemoração ao final de ano, ao Natal, época que celebramos o nascimento de um rei prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos. E esse rei nasceu na simplicidade de um estábulo, dentro de uma manjedoura, numa cidadezinha bem longe, Belém. Mas ele fez toda a diferença, ele mudou o destino da humanidade, tanto no seu nascimento e principalmente na sua morte. Estamos aqui hoje com esses jovens todos lindos, Samuel, Heidner, William, Gustavo, Léo. Eles fazem parte do ELO, do Grupo ELO, eles pertencem aqui à Assembleia de Deus, o Tempo Central. E vocês já devem entrevistar eles aqui na ADEC News, que é alguns dores, acho que todos. E nós vamos louvar o senhor e falar um pouquinho do final de ano, falar do ano de 2021. Meninos, vamos começar a louvão? Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor Quem esse homem, muitos perguntam, quem é o bem-feitor Pode ser o Messias, o próprio Salvador Ele é Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem Faz todo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Em nome do Pai Desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus Ele é Cristo Ele é o Cristo Vive pregando Anunciando a paz Suas palavras Tem o encanto E o poder sem par Ele foi visto só em silêncio Falando com seu Pai Nunca se achou cansado Para fazer o bem Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz coxos andarem Faz mudos falarem Faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Em nome do Pai Deus faz tudo mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Faz coxos andarem Faz mudos falarem Faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Em nome do Pai Deus faz todo mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus 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 de Nazaré Que lindo Essa canção é maravilhosa Meninos, nós estamos no final de ano Encerrando mais um ano de 2020 Léo, vou começar por você Misericórdia Você é o líder Duelo Passamos um 2020 muito complicado Sim Entramos no 2021 As coisas começaram A voltar à normalidade Começou a andar, né? Andar Mas Eu quero saber de todos, né? Um balanço geral de 2021 Ah, pra mim Foi um ano que a gente Realmente começou a viver novamente A nossa vida em comunidade Então foi um ano muito especial Foi um ano de muitas oportunidades Da gente rever a nossa fé Aquilo que Alguma coisa que havia se perdido no caminho Pra gente entender que a gente A gente vive com menos do que a gente achava E a gente entender também Que nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo Então Foi um ano muito importante Muito bom E Foi um ano de oportunidade Quem aproveitou Vai entrar no 2022 Com muito mais fé 2021 pra mim foi um ano de readaptação De viver em família E um ano de Que Deus mostrou pra mim O que ele verdadeiramente queria comigo O que ele verdadeiramente quer comigo E começou uma obra na minha vida Que eu precisei buscar mais Pra entender os planos dele Pra ter a maturidade de entender O não dele e o sim dele Tô buscando isso até hoje Entender e aceitar Ah, tem que aceitar Tem que aceitar E eu tô buscando isso de Deus Minha mãe entrou no propósito junto comigo Que nós estamos Nosso devocional todo dia Que a gente tá fazendo juntos Nós estamos no mesmo propósito É alcançar a maturidade Nós precisamos dessa maturidade Nas nossas vidas Pra entender o que Deus quer para nós O pessoal Quando ele fala maturidade Ele fala maturidade espiritual mesmo Ele sabe Entender mais Saber Sua identidade mesmo De filho E ter aquela intimidade com Deus Muito legal isso William William, gente Eu vou falar Pode falar, William O William O William, gente Ele é o docinho de coco Das irmãs da família Cheio de oração No bom sentido Ele é Né? 2021 Vocês não sabiam? Lógico Eu sabia Agora tá no YouTube Tá no YouTube E agora o apelido dele É oficialmente docinho de coco O Brasil inteiro E agora ele vai falar assim Além da minha mãe Você também tá começando Passar um Vergonha Tô correndo de trazer Minha mãe aqui Quer entrevistar Minha mãe comigo Tá achando? Mas enfim Sobre esse ano Como o Leo falou Marcou Eu acredito Que a nossa vida Por esse retorno Os cultos 2020 Nós fomos privados disso Como foi difícil Eu cresci na igreja Eu não sei viver fora disso Dessa comunhão Que a gente vive aqui Essa família Esse ambiente Família Dos cultos E eu tava sentindo falta demais E não é só pra cantar Mas é por estar aqui Por ouvir a palavra E O congregar E esse retorno Então foi muito especial Nós voltamos Estamos ainda Nos adaptando As mudanças ainda Acreditando que 2022 Vai ser diferente Mas até então Com certeza Marcou muito pra mim Essa Essa fase que a gente Atravessou tudo isso Juntos Como igreja Pra quem Entendeu o processo Que é ser crente em casa Então foi muito importante Pra nós Amadurecer a nossa fé Estando em casa Sendo igreja Fora das quatro paredes E esse retorno Também mostrou pra gente Quanto que a gente Precisa um dos outros Nós não podemos Caminhar sozinho Então Pra mim foi importante Passar por isso tudo Eu vou contar pros meus filhos E eles nem vão acreditar Com certeza Que a gente viveu Tudo isso Nem tão pouco tempo Então o ano de 2021 Na verdade Vamos falar assim Da transição de 2020 Pra 2021 A gente veio de uma Realidade Muito fora da curva Do que a gente Sempre viveu Aquilo que o William falou Também foi criado Na igreja Então sempre tendo Essa comunhão mesmo De família E nós Crentes Sempre tem Essa temperança Mesmo de família A gente sempre Tá em comunhão Então a gente Sentiu muito Só que essa transição De 2020 Pra 2021 A gente Esse cenário Vem melhorando Então a gente Tomou essas liberdades De culto mesmo Essa liberdade De comunhão Agora a gente Tá começando A sair de novo Então isso é muito bacana Mas eu creio Que as Vamos dizer assim Os aprendizados Que eu carreguei De 2020 Pra 2021 E que eu vou Trazer de 2021 Pra vida toda Que eu acho Que assim Na verdade Apontou vários erros Nossos Muita coisa Que a gente Estava deixando De fazer Essa pandemia Esboçou Muita ferramenta Nossa Que estava parada E eu falo Por mim O meu tempo Com a minha família Melhorou A minha forma De pensar Sobre Da forma Como Deus Me chamou Pra fazer As ferramentas Que eu tinha Na mão Pra fazer Que eu estava Estagnado Parado Então Deus Trouxe isso A tona E mostrou Que sim A gente pode Fazer Sim A gente pode Levar Então eu creio Que o aprendizado Que a gente Tá levando Por isso Que eu não Estou falando De 2021 Pra 2022 Eu falo 2021 Pro resto Agora É que a gente Sim tem que Fazer A gente tem Que valorizar Esses momentos Realmente Eu fico muito feliz De a gente estar Nessa comunhão Acho que comunhão É muito importante Principalmente pra nós Que somos um corpo Somos uma família E nós não conseguimos Viver sem isso Então assim Eu creio Que esse aprendizado A gente não vai levar Só desse ano Pro ano que vem Mas sim Ao longo da nossa vida Então eu creio Que tá sendo muito bacana Essa readaptação E esse novo momento Que a gente tá vivendo Então né Pra mim foi um ano De poda Um ano De muito confronto A Bíblia fala Que Jesus é a videira E nós somos Os galhos Enxertados nele E que como bom jardineiro Ele poda os galhos Pra que eles possam Frutificar E eu acredito Que nesse ano De 2021 Pelo menos Pra mim principalmente Deus me mostrou Muita coisa Que eu tava carregando Como fruto Mas que não era fruto Só tava ali Sugando talvez Energia Sugando talvez O meu ânimo A minha empolgação A minha força E eu tava carregando Como fruto Mas não era Que eu tava sendo Na verdade Um impedimento Pra que eu pudesse Frutificar verdadeiramente Uma carga excessiva Então foi um período De Deus mostrar Aquilo que a gente Realmente deve carregar Purificar O nosso conceito De evangelho Acredito que Nós acreditamos Na nossa postura Como cristão Eu acho que foi um período De limpeza Muito grande Falando da vida Com Deus Particular principalmente Que a gente Teve um período Sem poder estar Cultuando Sem poder estar encontrando Então a gente Voltando pra dentro Do quarto Foi um momento Que Deus aproveitou Pelo menos comigo Pra limpar Todos esses preconceitos Essas manias Que a gente vai carregando De acordo com o tempo Esses vícios E foi limpando mesmo Pra que a gente possa Dar frutos Frutos verdadeiros Na presença dele Acho que é o mais importante Mas menino Na verdade Eu acho assim O serviu Pra amadurecer A nossa fé Aumentar a nossa fé Mas teve muita gente Que esfriou também Porque faltou Aí a gente Entende o assunto Boletos espirituais Mas talvez Porque faltou Essa comunhão É o congregar mesmo Não sei se vocês Também estão Da mesma opinião Que a minha Concorda, Léo? Sim Esse tempo Esses dois anos 2020 e 2021 Revelou nosso coração Então Revelou que nós Nós criamos ídolos E o maior ídolo Que nós criamos Somos nós mesmos Então veio a pandemia E frustrou Muitos dos nossos planos Dos nossos sonhos Frustrou Toda a nossa segurança Aquilo que a gente Tirou nos controles Tirou nosso controle E aí Revelou nosso coração Quem entendeu isso Conseguiu Reverter Mas com certeza Teve gente Que se esfriou muito Quem se manteve Lutou muito A gente lutou muito Para permanecer E nós tivemos momentos Que um teve que dar força Para o outro Não Vamos ficar juntos Não foi fácil Porque não foi fácil não Não foi fácil Não foi fácil para ninguém Né gente? Meninos Nós vamos conversar mais Mas nós vamos Com um breve intervalo E daqui a pouco nós voltamos Olá a todos Hoje eu estou aqui Juntamente com o pastor Gilberto Para falar Da nossa campanha De final de ano Está chegando aí o Natal Uma data muito importante Para nós E nós temos um objetivo Esse ano Carol De deixar o Natal Dos nossos irmãos E de muitas famílias Muito mais feliz Nós estamos com o objetivo De arrecadar E engarear 150 cestas Para o Natal Desse ano Isso mesmo Carol Geralmente a gente ajuda Médio de 40 A 45 famílias Nós queremos ampliar Esse ano Com 150 cestas E nós contamos Com a ajuda do pessoal Com a ajuda de vocês Vamos empacotar amor Vamos abençoar Essas famílias Lembrando que Essas cestas de Natal Elas são um pouco Mais recheadas Porque passou Ó É Natal Uma data importante A gente sempre faz isso Com muito carinho Vamos lá Vamos ajudar Vai aparecer algumas contas Aí no seu vídeo Faça a sua doação E venha com a gente Nesse momento gostoso Que nós estamos vivendo Lembrando que É qualquer valor Qualquer valor Você já está Abençoando Essas famílias E que Deus Os abençoe Poderosamente E vamos transformar O nosso amor Em ação Seja bem-vindo Ao novo site Da Assembleia De Deus Caratinga Agora ele está Completo Para você acompanhar Bem de perto Tudo sobre nossa igreja Nele você encontra Um pouco de nossa história Onde nós estamos Nossos horários de cultos E endereços De nossas filiais E ainda você poderá Fazer seu pedido De oração Sua contribuição Acompanhar nossas notícias Entrar em contato Conosco E muito mais Mais uma forma De você acompanhar Tudo o que acontece Na Assembleia De Deus Caratinga De onde você estiver Acesse agora Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história De fé Renúncia Desafios E conquistas Você irá se emocionar E extrair lições Extraordinárias Da biografia De um dos mais expressivos Líderes do movimento Pentecostal No estado De Minas Gerais Recomendada Por influentes Líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história De vida Que pode transformar Para a sua Um produto com a qualidade CPAD Um menino nasceu Como um fio Que ensino-os eu Ele é o próprio Deus E vive em mim Debaixo de Tuas asas Eu me escondi E o Seu nome é Maravilhoso E glória ao príncipe Da paz O céu começa a se abrir Toda a terra Toda a terra se dobrou A Ti Cristo Rei dos reis Veio nos buscar E leva-nos em Tuas mãos Pelas portas Pelas portas Da cidade Na Nova Jerusalém Tua noiva vai entrar Tua noiva vai entrar Joga no outro lado 2022 é um ano de transição Eu e minha família A gente está indo Para outro país Nós vamos para a Itália A gente recebeu Um chamado de Deus E a gente está Caminhando para a Europa Então para nós É um ano de transição A gente entende Que Deus quer Continuar a obra Que Ele tem feito Aqui na nossa vida Continuar ensinando A gente Então 2022 É esse ano Transição Transição Adaptação No novo país Adaptação Dependência de Deus Total E a gente ora Na igreja Ah Deus Quero depender do Senhor Quero fazer a sua vontade E Deus ouve oração Então acho que chegou Essa hora Da dependência Total mesmo E é É o de Sai da tua terra Da tua parentela Do seu lugar confortável Da igreja Que você cresceu Sai do lugar Onde você Está tranquilo E vai para um lugar Que você não tem noção Do que eu vou fazer É isso que nós estamos vivendo Mas a gente está feliz Gustavo Pessoalmente Eu não tenho nenhum Plano novo Para a minha vida Eu quero continuar Fazendo a minha faculdade Estou pretendendo Tirar a minha carteira Sim Então é um plano Concreto Eu vou tirar a minha carteira Só que tipo Eu quero continuar com isso Debaixo da graça do Deus Não tenho nenhum outro Uma nova inspiração Eu acho muito interessante Essas metas Concretas mesmo Eu vou tirar a minha carteira E a gente tem que pôr Uma meta concreta Eu falo Por que eu perdi em 2022? Vai ser realizada agora No médio prazo Não é? Por tempo E é interessante A gente começar o ano Com algumas metas Assim Principalmente Quem é jovem Como vocês Eu já estou Passando um pouquinho Ela está jovem Só na cabeça A base de 100 Na Bíblia É jovem Eu e você Mas é interessante É sempre No final de ano A gente começa assim A refletir Com certeza Nos planos Pro próximo ano E hoje Eu estava Meditando nisso E veio muita paz No meu coração Comecei a pensar no seguinte Estava até cantando o hino Na hora Que me levou A pensar assim Eu te agradeço Te agradeço Pelo que virá Pois eu sei Que nada Há de me faltar Então O Léo Entende o que é caminhar Dependendo de Deus Então mesmo que a gente Faça planos Terreno É importante A gente precisa sim fazer Eu tenho os planos em mente Próximo ano Na área profissional Principalmente Mas eu aprendi Mas eu aprendi a entregar Isso totalmente Até mesmo Antes de concretizar Aquele plano Coloco Se for da sua vontade Vai se concretizar Se não É a sua vontade É melhor A gente está na nossa parte E eu espero o senhor O vento sofre O vento sofre Então eu estei muito nisso hoje E com certeza Isso traz paz pra gente Te agradeço Pelo que virá Pois eu sei que nada Há de me faltar Muito lindo É forte igreja É forte Eu ia falar realmente Que o Ia falou também Não importa Não conhece essa Não, na real sim Porque Eu não sei se o Léo Vai lembrar Mas há uns dois anos atrás Tive uma transição Que eu fui pra federal Passei na faculdade federal Fui pra fora estudar E aí Deus mostrou Que não era aquilo Que ele queria pra mim E eu retornei Aceitei aquilo E eu conversei com o Léo Deve ter uns dois anos Isso eu falei com ele Que eu tinha falado com Deus Que dali pra frente Eu queria passar um tempo Sem pedir nada a ele Toda vez que eu ajoelhasse Eu ia agradecer Agradecer Exaltar o nome dele Mas eu não queria pedir Porque ele conhecia o meu coração E eu não queria andar Mais segundo a minha vontade Porque eu andei Segundo a minha vontade E aconteceu tudo isso aí Então desde esse tempo Já tem mais de dois anos Eu tenho vivido mesmo O que Deus tem pra mim E é o que o William falou É agradecer pelo que vai vir Eu não sei o que virá O maior crescimento que eu tive Eu pedia muito a Deus Crescimento profissional E um ano de 2021 Que pra muita gente foi difícil Foi onde Deus mais fortaleceu Na área profissional Ele me deu posições Que eu não enxergava antes Mas eu creio que tudo também É honra dessa dependência Que a gente tem dele Eu coloquei na mão dele Falei que era ele Quem ia guiar dali pra frente Que eu não queria mais pedir Mas que ele conhecia o meu coração E que se fosse a vontade dele Ia acontecer E pro ano de 2022 É a mesma coisa Eu creio que a dependência segue Os planos de Deus Pra nossa vida também segue De vez em quando A gente tenta dar uma desviada Pra nossas vontades Mas eu creio que Deus tem muita coisa bacana Pra fazer E a gente aguarda feliz Igual o Leo falou Em paz E o que há de vir Virá E a gente vai Vai seguindo Eu sempre fico no final Me sinto com tantos suspensos Não fale senão Que o meu sogro É responsável pelas câmeras Ele vai me jogar A câmera daqui a pouco Mas Menino Vamos pra casamento O Leo casado Faz dois divinos O Ilhas É só você O rei de Namora Quase casando Quase casando E Samuel E Samuel também Graças a Deus 2022 Meta pessoal Particular Acho que me formar Se Deus deixar É o último ano Da minha faculdade Então eu espero Então eu espero conseguir Me formar Eu não vou dizer Que voa não Porque o vento sopra Né William Mas quero me formar E cara Planejamento Espiritualmente falando É um ano De responsabilidade Pra mim Pra aqueles que ainda Não sabem Acho que todo mundo Já deveria saber Leonardo Que vos falo É meu irmão Mais velho Então a transição dele É um ano de transição Pra mim também E eu sinto sim Um chamado de responsabilidade Pra mim Não só na área familiar Mas também profissional Espiritual Não que Ministerial Não que estou sendo abandonado Mas é que Sem a presença física dele Que vai ser um período De começar a andar Com as minhas próprias pernas Né Ele é um tutor Pra mim Esse tempo todo Então é um É um ano Que eu vou ser chamado Aí pra responsabilidade Posicionamento Vou ser testado Na minha maturidade Então é um ano Que eu estou ansioso Pra ele Pessoalmente Por enquanto Só formar A respeito do casamento Quando o Moisés Liberar a benção Aí Sente a pressão Ah Ele pegou a pressão No Moisés É Bom Demais Corajoso O problema É o Jogar Isso aí Depois ele soltar Um pode Né Pode Né Mas Meninos Quando a gente fala Que independente de Deus Às vezes as pessoas Falam que é loucura Né O que é essa dependência É loucura Léo As pessoas acham que é loucura É A gente precisa entender assim Deus nunca quer a gente Num lugar confortável Né O lugar confortável É um lugar Que pode ser de morte Pra nós É Então Todo Toda Toda posição Que a gente alcança Todo lugar que a gente está É pra gente se preparar Pro próximo nível Pro próximo etapa Pra aquilo que Deus tem pra nós Então a vida de um crente É uma vida de transição Né É Essa vida de maturidade Que o Gustavo Tá buscando É assim Você vai chegar Numa posição Você desenvolve algo Você estabelece o reino E Deus vai te transicionando Né Deus não chamou ninguém Pra ficar em lugar confortável Então é por isso Quando a gente fala assim Ah se Deus quiser É porque Deus pode Simplesmente falar Ok Sua nova etapa Começa aqui Vou mudar isso aqui agora Mas Deus vai comunicando Ao nosso coração A vontade dele Né A medida que a gente Tá em relacionamento com ele Então Samuel tem o plano de formar Eu creio que vai formar Porque eu Não estaria no coração dele Se não fosse de Deus Porque eu sei da vida dele com Deus E assim De todos os meninos Né Então a vida do crente É isso aí É dependência É loucura É loucura até pra nós Às vezes Né Mas a fé É isso aí Ih William Nós vamos passando Essas tribulações Esses desertos Né Vamos errando também Né gente Porque aqui todo mundo erra Vamos tentando consertar Melhorar Mas tem muita prova Não tem Vai subir de nível Tem muita prova É rapaz O chefão vai fazendo isso Cada dia você passa Um joguinho Cada semana Que entra aí É uma guerra nova E assim É uma guerra nova E quando a gente Entra num propósito Oração O que você sabe Devocional É cada coisa Que luta Não é? Às vezes esquece oração Ainda bem que tem Outra pessoa comigo Que me chama Nossa É muita coisa É muita coisa Mas é muito bom Viver né Viver nesse ambiente Né gente Viver assim Com Deus mesmo É maravilhoso Né Nió não tem não Pegou uma letra de um hino Né Eu vivo meditando Em hinos mesmo E eu medito muito Em um hino que fala Eu prefiro estar no deserto E ter o Senhor Bem por perto Se guiado Por teu espírito E sou Não importa o lugar Onde estou Eu não temerei É Aquele povo todo Aquele 40 anos No deserto Eles tinham água Eles tinham maná Tinha carne Gente Eles tinham dormidos lá Carne no deserto Fala que não é um mimo De Deus Não No preço que a carne Está hoje É de marco É um mimo Não é carne no deserto É o cuidado Mesmo lá Ele estava sofrindo tudo Fala que não é um mimo É Deus é bom Deus é bom Deus é um Deus bom Gente É muito maravilhoso Falar sobre o Senhor E a gente fica horas falando Né Hoje eu também Eu passei por momentos difíceis Em 2020, 2021 Dentro da minha casa E hoje eu recebi uma notícia E quando a pessoa foi falando Foi falando E foi uma notícia muito boa Eu não posso entrar em detalhes Né Para o pessoal Mas quando aquela pessoa foi falando Foi falando Eu vi em cada momento A mão de Deus O cuidado de Deus Porque a forma como nós lidamos Não foi planejado Mas foi o que resolveu a situação E foi através de jejum De oração Que a gente foi pedindo a Deus Para ministrar Como que lidaria com aquela situação Então assim Eu fiquei até emocionada E ela ia falando E meu coração Só tinha gratidão 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 Porque eu só via Deus Naquele cuidado E é assim Com todos nós Quando a gente Dedica ao Senhor Mesmo com os nossos erros Nossos pais Meninos Eu falei demais É muito bom ter vocês aqui O ADECM Porque não louvo nada Só para o Senhor Vamos terminar Com uma Ah não Mas antes de terminar Se eu quero No final de ano Deixo um recado Para o pessoal de casa Cada um rapidinho Mas permita que seu coração Seja cheio E repleto de gratidão Por tudo que você viveu Se você está aqui É porque Deus te ajudou E te capacitou E esteja ansioso Pelo que ele tem Para os próximos anos De sua vida É que a gente já vem Começar com o pé direito Cheio de gratidão No coração Esperançoso E esperando Principalmente No que Deus tem Para a sua vida Para a vida da sua família E para o seu futuro 2022 Então Feliz Natal E também um próspero ano novo Está chegando Vamos seguir confiando em Deus Gente Que é o caminho certo Dependendo dele Tenho certeza Que se ele tem que cuidar De você até aqui Isso é uma prova Que você tem Você sobreviveu até aqui Nós somos sobreviventes De uma pandemia Então Vamos levar isso para nós Com uma grande lição Do cuidado de Deus E vamos entrar Nesse novo ano aí Com muita fé Muita esperança E dependendo dele Faz os seus planos Mas entrega os seus planos Para o Senhor Com certeza Ele tem o melhor Para você Para a sua família A palavra do Senhor diz Crer no Senhor Jesus Será salvo Tu e a tua casa Quem sabe É um ano de salvação Para a sua família também Então Muitas bênçãos Do Senhor para nós E meu coração Sinta cheio de esperança Para esse ano novo O que eu tenho para falar É que nós não devemos Temer uma nova fase Na nossa vida Porque se o Senhor Está com nós Ele nos garante A segurança Nos garante O sucesso Porque Ele está conosco E se nós precisarmos De ajuda Nós podemos contar com Ele Porque Ele é o nosso Deus Ele é o nosso refúgio Nossa porta-leira Leia a Bíblia Como você nunca leu antes Em 2022 Ore mais do que você Orou em 2021 Se arrependa mais Do que você se arrependeu Em 2021 Se converta de verdade Se você ainda não se converteu E congregue Como você nunca congregou antes Feliz Natal É um pastor mesmo É um pastor mesmo Deus abençoe todos vocês O lar de vocês Não se esqueça Nesse Natal De quem é o aniversário E Ele é o convidado Então Ele é o convidado Principal Especial Não pode faltar Ele Que é Jesus E em 2022 Como você falou Que é carregado De esperança De fé De muito amor E muita comunhão E para encerrar Meninas Vou deixar vocês escolherem E de Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Faz coxos Andarem Faz mudos Falarem Faz todo Por amor E de Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Em nome do Pai Desfaz tudo mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus 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 As fulgurantes, ó linda noite em que Cristo nasceu Estava o mundo pecador errante Até que o Cristo na terra apareceu As almas vivem nova esperança Em clara a aurora, nova luz se erguei Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o Rei dos Reis Natal, Natal Nasceu o Redentor Com os corações alegres nos curvamos Aqui no berço de Cristo Jesus Os magos também do Oriente chegam Guiados por uma estrela de luz O grande Rei nascido Tão pobremente Eterno amigo Veio nos revelar Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos Natal, Natal Nasceu o Rei dos Reis Natal, Natal Natal Nasceu o Rei dos Reis Natal, Natal Nasceu o Rei dos Reis Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Rei dos Reis.